Dos três anos aos três eu morei em uma bela casa perto do Parque Nacional de Osemite, nada super espetacular nisso, quatro quartos, um escritório, sala de jantar, o normal. Basta descer uma pequena estrada de terra e, se você já passou por essas partes, você sabe, há quilômetros de distância da civilização. Toda minha infância fui visitado por uma garota de branco, ela nunca falava, eu apenas acordava à noite e a via ou a sentia ali. Perguntei ao meu pai e sua resposta foi, os homens da nossa família são capazes de ver fantasmas. Minha justificativa para isso, eu sou um cético, continuo assim até hoje, mas a história que estou contando me fez questionar, era que tínhamos algum tipo de esquizofrenia branda em nossa família. Não me incomodou, ela não se parecia com as outras pessoas. Havia algo estranho sobre ela. Depois que meu pai morreu, minha mãe decidiu vender a casa e passou por um corretor de imóveis. Nunca tivemos contato com os compradores, apenas os conhecíamos pelo nome. E aí E aí Obrigado.